Olá, começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que te ajuda a fiscalizar os fiscalizadores. E hoje a gente recebe o vereador Boaneg do PTB. Seja bem-vindo, vereador. Tudo bem? Muito obrigado, já estava com saudade de vir aqui novamente. É sempre bom a gente poder estar participando do programa, até para pontuar algumas coisas que a gente vem fazendo, prestar contas à sociedade e poder responder algumas perguntas que por acaso estiverem pendentes. Então a gente já vai começar a falar de trânsito. Todo mundo sabe que Taubaté não tem a melhor das famas aí quando o assunto é trânsito, mas o senhor fez um esforço aí extra para melhorar a direção dos motoristas de moto, na verdade, os pilotos de moto, um curso de direção defensiva. Como foi? Conta um pouquinho para a gente. Olha, eu tenho lá no meu gabinete uma pessoa que é especializada nessa área, né? Ele é um policial também. Aí surgiu a ideia da gente poder ministrar esses cursos para a população, até porque ele fez isso a vida inteira. Ele ministrou esses cursos para a Guarda Municipal, para a Polícia como um todo, tanto aqui em Taubaté como em São José dos Campos. Então ele é altamente capacitado para desenvolver esse curso. E a gente sabe que a nossa cidade, ela não foi uma cidade planejada, né? Ela vem crescendo exorbitantemente, principalmente no quesito aí de veículos, né? Nós temos aí mais de 200 mil veículos na cidade, nós temos 300 mil habitantes. Então, para você ver, e Taubaté, por ser uma cidade antiga, todos sabem das condições precárias que nós temos aqui com relação às nossas vias, né? E aí ficou esse amontoado de coisas aí, de veículos nas ruas estreitas. E pessoas que vão para a autoescola e em 40 dias, 50 dias ou 60 dias, a pessoa sai do 8 ao 80, né? Sem saber nada e com a sua habilitação na mão, achando que em 60 dias ele tem, por estar de posse daquele documento, que ele tem experiência para trafegar aqui na cidade, ou nas rodovias, ou seja, onde for. Tudo que nós fazemos na vida, nós precisamos de experiência para desempenhar. Com o motorista não é diferente. Então, nós temos muitas pessoas que têm habilitação, mas têm fobia de dirigir, né? Tem medo, tem aquela coisa que tirou habilitação, mas vai pegar um carro, dá uma insegurança muito grande. Digo por mim, comigo é um pouco parecido comigo. Então, pensando nessas pessoas e naquelas também que acham que sabem tudo, que de uma maneira ou de outra aprenderam erroneamente como se comportar no trânsito, então nós temos algumas noções técnicas para passar para essas pessoas, para que elas entendam que a técnica é tudo. Não adianta você ter só o jeito de fazer, o seu jeito de fazer, você tem que casar as coisas, né? Para que você tenha responsabilidade com tudo que a gente faz, não só no trânsito, né? Então, você tem que ter disciplina para tudo. Então, pensando nisso, as pessoas que têm essa fobia, as pessoas que se acham expert no volante, e depois elas, passando por esse curso, elas vão ver que realmente, com a aplicação dessas normas, elas serão mais disciplinadas no trânsito. Você sabe que o que me chamou a atenção foi o seguinte, nesse curso, em especial, que foi o primeiro, foram para 12 pessoas. Nós começamos primeiro com a motocicleta, nós vamos atingir também o pessoal que tem veículos, quatro rodas, né? Mas para fazer parte do curso, é importante que a pessoa seja habilitada. Sim. A gente só ministra o curso para pessoas que são habilitadas, as que se inscreveram e são habilitadas. Mas o que me chamou a atenção foi o pessoal da guarda municipal, que tinha lá cinco integrantes da guarda municipal. Ora, esse pessoal que estão aí nas ruas fazendo fiscalização, que estão no dia a dia orientando o trânsito, e inclusive tem o pessoal também da mobilidade urbana lá participando, tiveram a humildade de reconhecer que eles precisam de ajuda. Você vê que legal, eles são da instituição do Poder Executivo e estão ali e foram lá pedir a nossa ajuda para ter algum conceito de segurança no trânsito, né? E saíram de lá totalmente satisfeitos com a aula que tiveram e pretendendo voltar. Falaram que eu achei que eu sabia pilotar uma motocicleta. É, é o que dizem que a gente tem que dirigir por nós e pelos outros motoristas também. E também há quem diga que a pessoa que acabou de tirar a carta comete menos erro do que a pessoa que foi tomando confiança e acaba fazendo mais besteira. Esse curso ensinou isso, então, a ter consciência da própria direção e da direção dos outros? Ensinou tudo isso e noções básicas mesmo, técnicas, né? Como você, por exemplo, transportar um garupa, como esse mito, por exemplo, da frenagem da moto, qual o freio dianteiro e o freio traseiro, qual dos dois é mais eficaz, como você pode usar um e outro em determinadas situações, como você pode usar os dois ao mesmo tempo. Então, ensina muita coisa legal que você nem imagina, porque a autoescola não tem tempo de fazer isso. A autoescola, ela filtra muita coisa, né? E ali ela passa a noção básica para que você saia dali com a noção básica. Você vai aprender mesmo, é no dia a dia, é com a experiência ali no dia a dia que você vai ter essa noção. A gente tem, eu, por exemplo, dirijo há 30 anos e não posso me considerar um bom motorista. E olha que a minha vida inteira eu fui motorista de viatura na polícia. Sempre cometi falhas, porque embora a gente procure primar para que isso não aconteça, mas é inevitável, nós somos humanos, acaba acontecendo. Então, a vida inteira, desde que eu entrei na polícia, até sair eu fui motorista, motorista de viatura. E por vezes você precisava ter perícia para dirigir, né? No caso de perseguição, no caso de socorrer alguma vítima, enfim. E aí é que você vai se descobrindo, vai sabendo das suas limitações, das suas falhas, né? Então, achei muito legal a participação da Guarda Municipal e da mobilidade urbana, que eu não esperava ter essa adesão por parte deles, né? Que aí a gente descobre que as pessoas estão ali para servir a sociedade, mas estão buscando ajuda para ver onde é que eles estão fazendo errado, onde é que eles estão errando, se podem melhorar. Então, foi muito gratificante para mim ver esse pessoal lá. E tinha também pessoas da sociedade civil, né? Que também, inclusive, tinha um motociclista lá já antigo, uma pessoa que você vê que ele tem habilidade com a motocicleta, mas a técnica mesmo ele não tinha. É sempre importante fazer uma reciclagem, né, Beridor? Como o senhor disse, existe então a intenção de fazer mais aulas e ir além da motocicleta e passar para carros? Ah, sim, nós vamos fazer ininterruptamente uma vez por mês, a gente vai abrir mais inscrições, inclusive as pessoas que lá estiveram na primeira aula, se quiserem retornar, não tem problema, desde que tenha espaço para fazer inscrição, a pessoa pode ir quantas vezes quiser. Como faz a inscrição? Tem uma vantagem que lá, por exemplo, a pessoa não fica com aquele compromisso de não errar. Lá é onde você pode errar, porque você não vai ser punido por isso, você não vai deixar de tirar a sua habilitação por isso. Então lá, ela chega e fala, olha, a minha dificuldade é essa ou é aquela. Então lá, a gente com orientação técnica vai deixando essa pessoa mais à vontade, ela sai de lá mais confiante. Então, a gente pretende dar continuidade, enquanto o curso estiver tendo adesão, a gente vai ministrando. Como faz a inscrição e é de graça? Gratuita, totalmente gratuito. O meu pessoal está lá, a gente tem o apoio da Polícia Militar, da própria mobilidade urbana, a Prefeitura que cedeu para nós o espaço lá do Mercatal, que não estava sendo usado no sábado à tarde. A gente encontrou essa maneira de fazer. A intenção até é de profissionalizar isso mais para frente, falando com o Prefeito, para ter uma pista totalmente demarcada para esse tipo de evento, sabe? Lá, a gente precisa demarcar com os cones e tal. Então, a gente precisa... Nós temos um exemplo de uma pista aí no oeste do estado que pode nos ajudar muito, porque a pista já fica preparada. Então, a gente vai para lá e as pessoas já sabem o que fazer. Então, tem aquele problema de hoje, de a gente ir lá, colocar os cones, retirar, muda para lá, muda para cá. Então, a pista sinalizada vai favorecer e muito. E eu acho que nós vamos precisar dessas instruções para as pessoas que não têm nenhuma experiência e para aquelas que acham que têm experiência demais. Com certeza. Eu acho que não escapa ninguém. A gente precisa estar sempre procurando ajudar as pessoas. Então, quem tiver interesse, pode entrar em contato com o seu gabinete, né, vereador? Ou no site. Ou no site. É, entra em contato no nosso gabinete que o pessoal direciona esse pessoal para fazer a inscrição. Sim, então, se você tiver interesse, corre atrás, que vale a pena, né, vereador, fazer um trânsito melhor para essa cidade. Inclusive, é um tema muito pertinente porque essa semana é, inclusive, a semana do trânsito, né? Nacionalmente conhecida como a semana do trânsito. Pois é, vamos ficar no tempo. E a semana passada, olha só para você ver, nós tivemos lá no batalhão também uma instrução para os pequenos. Cerca de 150 alunos da rede pública participaram. Envolvimento também da mobilidade urbana, da polícia militar, inclusive da polícia rodoviária. Estava lá para ministrar e fazer essa aproximação das crianças com a direção, com a polícia, com o pessoal da guarda municipal, do trânsito, enfim. A aula de cidadania, já disciplinar essas crianças desde já para que elas cheguem em casa e dêem aula lá para os seus pais, né? Sim. Porque nós vamos morrer e vamos estar sempre aprendendo com os nossos filhos, né? Pois é, vamos começar essa conscientização desde cedo, mas o primeiro bloco já acabou. Passa rapidinho, né, vereador? Mas não sai daí, não. A gente já volta com mais fiscalização pública e fiscalização de bares. Não sai daí. Não sai daí.